De Pinhais até Guaraqueçaba, 174 quilômetros no pedal. Toda emoção de uma aventura, calor, sol, chuva, amizades e muito esforço. A descida da Serra do Mar, as pedras do caminho. O Sport Time registrou o desafio de um grupo de amigos que desceu a Serra em busca de aventura e diversão. Você vai ver em detalhes no próximo Sport Time, domingo 19h, nos canais 5 da NET, 72 da TVA e 186 da TVA Digital. Segunda-feira disponível na internet.